OZAI TV. Comunicar Justiça. Eu arriscaria a dizer-me que percorrer este espólio como percorremos aqui há pouco, nós visitamos muitas, muitas características dos portugueses. Percebemos claramente que o que o Bordal Pinheiro idealizou desde 1884 casa perfeitamente bem com uma peça contemporânea que nós fazemos agora. Podemos dizer que o tradicional inovado está cada vez mais na moda. Nós queremos inovar, queremos estar sempre, vamos lá, de acordo com o gosto dos portugueses e não só porque vamos para feiras internacionais e muitas vezes percebemos que é o produto tradicional. As nossas couves, por exemplo, os nossos tomates que fazem as delícias, por exemplo, em Paris.